Alô meu povo, sobre o café, esse é o café, o melhor café, para quem gosta de café forte. Ele disse que é de Miami, mas eu ouvi falar que ele é de Cuba. Aqui tem duas medidas, dois shots ou quatro shots, que é pequenininha assim, e eu uso essa máquina aqui, faço café expresso, com esse café, mas já fiz no equipador de papel, e é muito bom. Então, supera o café melita, a fazenda, tranquilo, mas gosto é gosto, né? Alô meu povo, vamos ter gravações aqui, na praia, duas da manhã, seis da tarde, tem que tirar o carro daqui urgente. Vai ter gravação aí, ó, bacana. Chicago Fire, DP, I don't know. O que será que eles vão gravar? Alguém caindo na água? Alguém caindo na água gelada. Chicago Fire, Chicago Fire, Chicago DP, Chicago Magic. Mano, arrancaram o carro que estava na frente do meu, olha aí. O que é que eles vão gravar? O que for a frente do meu carrusecão? O que você vai começar? — O que é que ele não está suctionada? — Se não acontece com beleza por esse cuidado. — O que, o que ele vai depois do seu caso aw hook?